Estou pronta, Laís. Vamos? Ah, espera só mais um pouquinho que eu estou terminando de me arrumar. Desse jeito, vamos chegar atrasadas na escola. Pra você se arrumar é fácil, né, Tuani? Você nem se arruma. Mas eu não. Eu preciso ficar linda e bela. Então, demora mesmo. Nós estamos indo pra uma escola pra estudar. Não estamos indo pra uma festa, não. Sim, mas na minha turma tem um menino lindo. Um Vini. Ele é o mais popular da escola. Ele precisa me notar. Eu sei quem ele é. Ele é primo da Vivian. É mesmo? Ele é primo da Vivian? Sim, eu não vejo nada demais nesse Vini. Pra mim, ele é um menino como os outros. Ai, tá vendo? Por isso todo mundo te acha esquisita. Hum, nem ligo. Vamos, então? Vamos. Então vamos. Sim. Vamos pra escola. Vamos. Vamos. Olha, essa é a minha sala. Primeiro ano. É mesmo. Será onde tá a minha? Olha, tá aqui. Segundo ano. Isso. Bom dia. Bom dia. Nossa, como ele é lindo. Ai, vai, vai. Vai pra sua sala. Desgruda de mim. Não quero ficar queimada por causa de você. Tá bom. Tchau. Tchau. Oi, Vivian. Oi, Kelly. Oi, Turtoni. Vamos, Kelly. Vamos. Vamos. Vamos, vem. Com a gente. Ai, ele é perfeito, maravilhoso. Vamos agora sentar em dupla para fazermos o primeiro trabalho em sala de aula. Valendo ponto. Posso fazer com você, Duane? Ué, mas você não vai fazer com a Kelly? Ah, não. Você é mais inteligente. Eu prefiro fazer com você. Pode ser? Tá bom. Então vamos. Vamos começar. Vamos. Oi, Laís. O que é, Tuane? Vai ficar com o povo da sua turma? Tá bom. É sua irmã? É, mas não espalha. Não quero que saibam que sou irmã da Esquisitona do primeiro ano. Meninas, eu posso passar o recreio com vocês? Ah, não. Não vai dar. Desculpa. Ei, na hora de fazer dupla comigo, eu sirvo, né? Pelo menos você serve para alguma coisa. Eu devia ficar feliz. Nunca mais me procure para fazer dupla comigo. Eu prefiro fazer trabalho sozinha. O que é isso, Tuane? Você nunca falou assim antes. Resolveu colocar as asinhas para fora? Coitadas, tchau! Oi, Vini! Oi, Vivian! Lembra do dia que te ajudei a arrumar seu quarto e você me disse que estava me devendo uma? Ah, lembro. E aí? E aí que chegou o dia de você me retribuir. Quero que faça um favor pra mim. Ai, Vivian! O que é? Não é nada demais. Quero que escreva uma carta. Eu dito e você escreve. E por que não escreve você mesma? É pra uma amiga. Quero fazer uma brincadeira com ela. Mas ela conhece a minha letra e precisa ser letra de menino. A carta será de um admirador secreto. Você quer zoar com a cara da menina? Sim, mas só um pouquinho. Por favor, você me deve uma. Quem é a menina? A Tuani. Não conheço. É uma nerd esquisita da minha turma. Ah, não lembro. Vai me ajudar ou não? Tá bom. Mas vai ser uma única carta, hein? Tá bom. Escreve assim. Então, escreve assim. Não, nunca tinha anotado. Ah, mas tá bom então. Assinado, seu admirador secreto. Ai, ai, deixa eu passar. Ué, tem uma carta na minha mesa. Prezada? Prezada Tuani. Admiro tanto sua beleza e inteligência. Você é a única para mim. Quando te vejo, meu coração bate mais forte. Acho que nascemos um para o outro. Sei que você deve estar me achando bobo em escrever esta carta. Mas se quiser me responder, coloque sua cartinha dentro da árvore, ao lado da pista de skate. Assinado, seu admirador secreto. Um admirador secreto! Ai, eu estou tão feliz. Eu tenho um admirador secreto. Eu sabia que alguém gostaria de mim do jeito que eu sou. Sabia. Vou contar para a Laís. Não, melhor não. Só eu vou saber do meu admirador secreto. E no momento certo, nós vamos nos conhecer. Deixa eu responder a carta dele. Hum... Vai lá, Vini! Acertei mais uma! Pô, cara! Você não era uma! Você precisa praticar mais, Guto. Calma aí, Guto. Eu já volto. Ah, parece que ela é a Tuani. E ela respondeu a carta. Pode me ver. Pode me ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Hum... Ela respondeu mesmo. Ah, deixa eu guardar essa carta. Não quero que ninguém mais veja. Será que a Tuani respondeu a carta? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deve ser aquela árvore ali. Deixa eu ver se tem um buraco na árvore. Tem um buraco mesmo. Ué, mas não tem nada aqui. Será que ela descobriu que era zoação? Oi, Tuani. Como vai? Agora péssima porque você apareceu. Meu Deus! O que eu te fiz pra você me tratar assim? Você sabe muito bem o que você me fez. Ah, licença. Será que ela tá falando da carta? Vini, parece que a Tuani não respondeu a carta. Hã? É. Eu acho que ela anotou que era zoação. Também que faz esse tipo de coisa hoje em dia. Mandar carta. Verdade. Oi, vó. Oi, meu amor. Como foi sua aula? Foi ótima, vó. Eu vou subir pro meu quarto, tá bom? Tá bom. Hum, é mesmo. A carta. Deixa eu ver. Oi, estou muito feliz de saber que alguém gostar de mim. E só por isso, eu já gosto muito de você. Mesmo sem saber quem você é. As pessoas sempre me chamaram de feia e esquisita. Talvez eu seja mesmo. Muitas vezes eu choro escondida. Dói ouvir que te acham feia. Me chamam de nerd, como se fosse um xingamento. Eu queria mudar, mas não tenho forças. A amargura e a tristeza me deixam inerte. Música Você não precisa mudar nada Se um dia você tiver que mudar algo Será natural e virá do teu coração Você não é feia Você é muito bonita Sim, eu acho Você só não usa os cabelos lambidos Como das outras meninas Usar óculos e aparelho E daí O aparelho logo você vai tirar E vai ficar com o sorriso perfeito E óculos eu gosto Sempre quis usar óculos E aí E aí E aí Você é muito gentil e bondoso E aí 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 Você é muito gentil e bondoso Seus pais devem ter te educado muito bem Sua família deve ser maravilhosa Muito obrigada pelas palavras Você me deixou muito feliz Eu fico muito feliz graças a você Agora sempre quando eu estiver triste Ou sofrer um bullying por causa das pessoas que me chamam de nerd É só eu ver uma carta sua que eu vou ficar feliz de volta Muito obrigada Eu te agradeço Vivo com minha avó Meu pai morreu Minha mãe se casou novamente E foi viver a vida dela Gosto de olhar as estrelas e a lua à noite Me ajuda a relaxar Eu também gosto de olhar as estrelas e a lua E agora Sempre que olhar a lua Vou me lembrar de você Minha mãe Amém. 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 Bom, faremos esse ano o Baile da Primavera e todos deverão ter seus pares para dançar o baile. Então, meninos, vocês devem convidar as meninas que queiram dançar. Não sejam tímidos, hein? Ninguém vai me convidar. Ou será que meu admirador secreto vai me convidar? Já sabe quem vai convidar para o baile? Ainda não. Sabe que pode convidar qualquer menina, né? Que ela vai aceitar. É que... eu estou confuso. Vovó, vai ter o Baile da Primavera. E eu estou em dúvida. Qual menina eu devo convidar? Tá. Me fale das duas para que eu possa te ajudar. Uma é a mais bonita da turma. Ela vive me olhando. Eu tenho certeza que se eu convidar, ela aceita. Meu neto tá podendo. Fala da outra agora. A outra, eu gosto muito de conversar com ela. Eu conto coisas para ela que eu não conto para ninguém. Eu não gosto de deixá-la triste. E talvez ninguém a convide para o baile. Essa que você deve convidar. Não porque ninguém vai convidá-la, mas sim porque é que você gosta de verdade. A outra, você escolheria por quê? Só porque é a mais bonita da escola? Que bobeira. Você tem que estar do lado de quem te faz feliz. Tuane, você quer ir ao baile comigo? Se você aceitar, enfim, você irá descobrir quem eu sou. Eu preciso responder logo. Ah, ele me convidou para o baile. Sim. Eu preciso responder logo. Ué, a Tuane tá ali? O que ela tá fazendo indo lá para aquele canto? Que estranho. Ué, ela colocou uma carta naquela árvore, parece. Deixa eu lá ver. É uma carta mesmo. Eu não acredito. Eles estão trocando carta esse tempo todo. O Vini me enganou. Deixa eu ler essa carta. Hum, claro que eu aceito ir ao baile com você. Não acredito. Eu vou rasgar essa carta. Continua. Sarinha Blox Games. É pura emoção. Sarinha Blox Games. É pura emoção. Sarinha Blogs Games É o canal da diversão Sarinha Blogs Games